E marcou esse golaço para o Botafogo. Vamos lá. A nossa primeira bola de gol é pelo Diego, que é quase um penalti. É um jogador, nós não substituímos o Tiquinho por um jogador qualquer, substituímos o Tiquinho pelo Diego Costa, um jogador experiente, já foi campeão brasileiro, vem da Premier League. E o resultado desta atração vem em função de tudo. O próprio jogador, o Tiquinho, tem sido um dos jogadores mais importantes na época, tem levado, tem feito os gols que tem feito para a equipa ter a opotação que teve. Mas o próprio jogador recentemente disse que veio de uma visão, uma visão difícil, complicada, em que quase bateu o recorde de recuperação para voltar a estar disponível com a equipa. e, na minha opinião, nos últimos jogos, não foi aquele Tiquinho que nós vimos até ao momento da lesão. Por isso, tendo um jogador também como o Diego, e nós durante a semana treinámos muito os dois juntos, tomámos a opção de colocar um jogador como o Diego, a torcida pode vaiar, quem eles entenderem, eu estou-lhes a agradecer o fato de continuarem a apoiar a equipa. Eu não tenho dupla cara, não sou hipócrita, tenho falado sobre os torcedores e a forma como eles apoiam a equipa, e foi o meu agradecimento de eles terem apoiado a equipa. Depois, a maneira como eles me queiram tratar é completamente indiferente. Preferia que fosse a nossa situação, mas também para isso nós temos que conseguir resultados. Por isso, a nossa vida de treinadores é muito esta. O homem que estava aqui sentado antes de mim, também chamaram os nomes que chamaram. Por isso, faz parte desta profissão. Por isso, se eu não quisesse ter este impacto, se não tivesse esta responsabilidade, e se não me sentisse confortável nesta posição, tinha ficado a treinar os meninos de 8, 9, 10 anos, e não há expressão nenhuma para estarmos nesse sentido. A pressão do Botafogo surge em função de estar na posição que está, e com alguns pontos de vantagem, que as pessoas querem que aconteça o mais rápido possível. Independentemente disso, nós conseguimos fazer mais um ponto, não era aqui um que queríamos, e temos que continuar nesta situação, porque a pressão está em todo lado. Tirando as equipas que estão agora em 6 pontos, os mais classificados, quem é que venceu nesta rodada? Porque a pressão não está no nosso lado, está no outro lado. É bom lembrar que a torcida do Botafogo, até pouco tempo atrás, vaiou o Luiz Castro, quando ele não conseguiu a classificação para a fase final do Campeonato Carioca. Queriam a saída do cara. Aí depois ele arrebentou no Campeonato Brasileiro, lamentaram a saída do Luiz Castro. Agora que o Bruno Lage, a turma tem que ter calma. Não aprenderam com a situação que aconteceu com o Luiz Castro? O Botafogo está patinando, está. Mas ainda está na frente. Tudo bem, são 30 anos sem ganhar um título. Praticamente aí, três décadas. Vamos com calma, gente. Jogo...